Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre programação metabólica fetal. E o que é isso, né? Primeiro, que às vezes a gente escuta falar alguns termos assim diferentes e surge muita dúvida. Acho que é um assunto bem interessante, importante para todo mundo que está se planejando para engravidar, que já está grávida, que tem um bebê pequeno, inclusive, então nesse ponto é bem democrático. Eu sou Fernanda Leonel, sou nutricionista aqui do Instituto Vila Mil e hoje estou aqui com a doutora Marina Fontes, vou permitir que ela se apresente, que é nossa nova endocrinologista parceira aqui do Instituto Vila Mil, que está com a gente a partir de agora. E por isso também, né, a gente quis aproveitar esse auxílio dela, a presença dela, para poder falar sobre esse tema que é tão importante que tem tudo a ver também com essa parte de endocrinologia, não é isso? Sim, eu sou Marina Fontes, eu sou endocrinologista, eu estou integrando agora o time aqui da Vila, para cuidar aí dessas mulheres tentantes, gestantes e no pós-parto também. E além das patologias da endocrinologia que a gente trabalha, né, diabetes gestacional, os distúrbios da tireoide na gestação, distúrbios da hipófise na gestação, a gente também trabalha com a parte preventiva, preventiva de doenças metabólicas no futuro, nas próximas gerações. E esse que é o tema bastante relevante, bastante atual, que a gente está querendo trazer para vocês agora, que é um conceito relativamente novo, né, assim, dessa programação metabólica fetal e o que que seria isso, né? Então, para a gente começar, a gente gostaria de conceituar algumas coisas, né, colocar alguns conceitos aí para vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que que é isso, né? Então, primeiro a gente gostaria de falar do que que é a genética, né? Genética é aquele material, os cromossomos, o DNA, que a gente vai herdar metade do nosso pai, metade da nossa mãe, né? E esse é como se fosse a nossa impressão digital, aquilo ali já está pré-formado, assim que o óvulo, que o espermatozoide fecundo o óvulo, ele já está formado. E aquilo ali tem milhares de informações, né, que vão ser expressas ou não, de acordo com o que vai acontecer com a nossa vida desde o momento intraútero até a nossa vida adulta e o nosso ambiente que a gente vai viver, né? Então, assim, essa genética, a gente, ela é estática, mas a gente tem um outro conceito muito importante que a gente tem que passar para vocês, que é a epigenética, né? A epigenética é o que está além da genética, né? Como que a gente vai fazer para fazer essa genética estar a nosso favor, né? Ela ser mais positiva do que negativa, a gente conseguir, né, a gente conseguir desligar alguns interruptores e ligar outros interruptores para que se sobressaiam as características boas da nossa genética e a gente deixa ali apagadinho o que não veio de tão bom aí das gerações passadas. E que também é um conceito relativamente novo, né? Sim, porque a gente não, antes, até alguns, algumas décadas atrás, a gente pode falar assim, talvez genética era considerado imperativo, né? Então, assim, eu tenho uma determinada característica genética, uma herança genética, justamente como eu herdei dos meus pais e... Eu tenho uma sentença. É determinante, é uma sentença, eu não tenho como alterar isso. E ao longo do tempo os estudos foram mostrando que não, que é possível, que algumas mudanças, às vezes, pequenas, né? Justamente, né, em partes muito pequenas mesmo, nas pontas, às vezes, desse material genético que está ali disponível, podem gerar mudança significativa nesse potencial de saúde, doença, enfim, algumas características que a gente espera nesse processo também. E daí veio esse conceito aí de programação metabólica fetal, né? Porque, assim, é como se você fosse programar esse material genético desse bebê, né? Para expressar as melhores características da genética, né? A gente conseguir ali deixar um ambiente intraútero perfeito, né? Dentro do possível, é claro, perfeito é uma palavra muito pesada, mas, assim, o melhor que a gente conseguir um ambiente metabolicamente favorável para que a gente possa ter aí uma próxima geração bem saudável, né? Inclusive, a gente sabe que isso pode afetar até mais de uma geração, né? Principalmente nos bebês do sexo feminino, que o material, que os óvulos da menina, ela já vai ser formada todo intraútero. Então, ela já vai nascer ali com os óvulos dela programados para manter, né? Perpetuar esse bom ambiente que ela teve durante a gestação, né? E aí, com isso, a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar também. O que seriam as principais doenças e as principais características que a gente consegue evitar com essa programação metabólica, né? É claro que tem coisas que a gente não vai conseguir, né? Existem doenças genéticas dominantes, isso daí... Que são, de fato, determinantes nesse ponto, né? Exatamente. Às vezes a gente não consegue. Mas as doenças metabólicas, né? As doenças que a gente chama de metabólicas, elas podem, sim, ser evitadas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem aí família inteira de diabético, pai, mãe, avô, avó, dos dois lados, a gente pode conseguir que essa próxima geração não apresente o diabetes, apesar de ter uma carga genética importante para isso, né? Então, principalmente diabetes, né? Intolerâncias à glicose no geral, né? Resistência insulínica, a própria obesidade, que é uma questão muito importante, que é uma epidemia que a gente vive hoje em dia. É hipertensão arterial, problemas de colesterol, triglicérides, que vão levar a um risco cardiovascular aumentado, né? Até osteoporose e outras questões, assim, da parte mais metabólica, né? Então, é muito importante, porque são doenças crônico-degenerativas, são doenças que, cada dia, vão aparecendo mais cedo na população, né? A gente tinha um conceito aí, diabetes tipo 2 é velho, idoso, pessoa mais velha, e não, hoje em dia temos crianças diabéticas do tipo 2, obesidade infantil tá aí, assim, em voga ultimamente, né? E a gente tem que ficar muito atento, porque isso vai diminuir a expectativa de vida da geração seguinte, né? Isso que vem acontecendo aí, que a gente vinha aumentando a expectativa de vida com as descobertas da ciência, com as tecnologias, e agora a gente tá tendo uma queda com esse aumento das doenças crônico-degenerativas e metabólicas. Então, assim, é uma coisa muito importante pra gente poder pensar pras próximas gerações. É, e que é uma questão engraçada isso, porque entendendo que são doenças, não são condições, né? Eu acho que é cada vez mais importante a gente entender e tratar a obesidade, por exemplo, como uma doença. Obesidade é uma doença séria e a gente tem que tratar como tal, né? E que depende, muitas vezes, pra um tratamento adequado, inclusive, de uma equipe multidisciplinar mesmo, depende de um caminho que, muitas vezes, ele não é muito fácil de ser seguido, né? Não é simplesmente eu quero emagrecer e vou emagrecer e pronto, acabou. Não. Às vezes é muito mais complexo do que isso. E justamente esses estudos mais atuais, eles vêm mostrando que não só é uma doença por questões comportamentais, mas também genéticas. Justamente isso, né? Então, vem mostrando que eu posso ter, perpetuar esses genes que, de repente, vão fazer com que eu tenha uma propensão maior a desenvolver obesidade e essas outras doenças todas, que a doutora Marina tá citando aqui, de acordo com o comportamento. Então, pras próximas gerações, isso também é muito importante, né? Como ela frisou, eu acho interessantíssimo isso, eu sou muito apaixonada com isso, né? Quem me acompanha no Instagram, quem já participou dos cursos da VIL, minhas pacientes sabem disso. É sensacional a gente poder cuidar do indivíduo, mas também dos próximos que virão, da família e das gerações seguintes. Então, eu cuido, quando a gente tá falando, por exemplo, de uma mulher que tá se preparando pra engravidar ou de uma grávida, eu tô cuidando dela. Eu tô cuidando desse bebê que ela ainda vai gerar, ou que ela está gerando. E, no caso, como a gente falou, se for uma menina, esse feto que tá ainda intraútero, ele já tá formando, ela já está formando os óvulos que vão dar origem aos filhos dela. Então, é muito sério isso, é muito maravilhoso, né? Eu falo que sempre eu sou muito encantada com isso, mas é muito sério. E, especialmente, nesse ponto, quando a gente identifica que fatores que a gente pode controlar, né? Quando a gente tem esse cuidado direcionado e, desde antes da gestação, vão, justamente, fazer diferença pra esse potencial de saúde, não só desse bebê que virar, mas do outro que ainda virar numa próxima geração. Exatamente. Então, aí vem uma outra coisa importante que eu acho que a gente tem que falar é quando que a gente vai intervir, né? Assim, a gente já falou um pouquinho do conceito, a gente já falou um pouquinho do que a gente pode prevenir e quando, então, que a gente vai atuar nisso daí, né? Então, a gente tem um conceito, né? Hoje, a gente fala muito dos primeiros mil dias, que já viraram primeiros mil e cem dias, porque o conceito de mil dias seria da fecundação até os primeiros dois anos de vida da criança, né? Então, você pegaria toda a gestação, mais dois anos de vida da criança. Mas a gente já sabe que o que vem antes também é importante. Então, o conceito mudou pra mil e cem dias justamente pra pegar ali uns três meses antes de engravidar. Esse tempo de três meses, ele é relativo, né? Às vezes, a pessoa vai precisar de um tempo maior, dependendo de como que ela estiver desorganizada ali metabolicamente. Às vezes, precisar perder peso e a gente não vai querer perder peso rápido, né? Então, às vezes, esse tempo pode ser maior do que esses três meses pré. Mas, então, a gente pegaria ali as tentantes, né? O pré-concepção, isso, esse tempo de pré-concepção vai ser individualizado pra cada paciente. Pelo menos três meses é o ideal. E quem é tentante, né? Já deve ter escutado aí alguma coisa assim. Ah, tem que tomar um ácido fólico uns três meses antes de engravidar, né? Isso, justamente. Então, quer dizer, tem uma questão de ser isso, é muito, muito simplório, né? Hoje a gente sabe disso. Não é simplesmente sair tomando ácido fólico três meses antes. O acompanhamento direcionado faz ainda mais diferença. Especialmente quando a gente tem algumas questões mais aprofundadas pra gente tratar, né? Às vezes, a gente precisa, como a doutora Mariana tá falando, tratar algumas coisas antes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma mulher que tá acima do peso, né? Com sobrepeso ou com obesidade. Ela quer fazer um tratamento pra poder melhorar essas condições antes de engravidar. Então, sem dúvida nenhuma, esse tempo ele vai ser bem maior. Sim, com certeza. Então, a gente vai falando ali de quem tá tentando engravidar. E nesse caso dos tentantes, a gente também acompanha o papai. Exatamente. Então, ele tem que lembrar que ele também é importante nessa questão, né? Não é tudo em cima da mulher, né? Os hábitos saudáveis do pai também vão fazer bastante diferença nisso aí. As gestantes, aí no momento já que depois que já fecundou, aí o pai já fica sendo só um companheiro mesmo do estilo de vida. Mas até lá, eu falo sempre isso, eu brigo, eu puxo a orelha dos casais que eu atento que estão tentando engravidar. Eu sempre pergunto, e seu marido? E seu parceiro? Como é que é? Faz atividade física ou não? Como é que é? Alimentação? Ele é muito estressado? Ele dorme bem? Porque aí minha paciente sabe disso. E isso tem uma razão de ser. Eu falo sempre, né? A gente tem que lembrar que até o momento da fecundação, é 50 a 50 a responsabilidade. Tanto que o nosso material genético, justamente como a doutora Marina tava falando, é formado 50% pelo que o pai tá oferecendo e 50% do que a mãe tá oferecendo. Então a gente tem que oferecer o melhor pra próxima geração. É, os futuros pais também, por favor, tem que oferecer o melhor. Então a gente vai nesse momento da pré, da gestação, né? A gente cuidar dessa gestante, fazer um pré-natal adequado, orientar um pré-natal multidisciplinar é muito importante, né? Então assim, são várias especialidades que podem atuar ali, melhorando esse ambiente gestacional. A gente pode citar um pouquinho ali depois, na hora que a gente for citar, do que, como fazer essa programação metabólica. Mas uma equipe multidisciplinar acompanhando essa gestante. E no pós-parto, né? Principalmente nos primeiros dois anos de vida. A gente também intervir na criança, né? Do ponto de vista do que aconteceu ali até ali. E manter essa programação, pelo menos nesses primeiros dois anos de vida, que a gente sabe que é quando a gente consegue fazer essa epigenética ser mais evidente, né? Nunca é tarde pra começar, né? Nunca é tarde pra gente tentar melhorar isso daí. Então, ah, eu já tenho um filho de três, quatro anos. Não importa. A gente pode trabalhar com essa criança sempre. Mas esse conceito de programação metabólica, a gente tem essa ideia aí que ele tem que começar mais cedo, né? Não adianta muito a gente tentar isso depois dos dois anos. Adianta. Sempre adianta. Até adultos também que resolvem melhorar o estilo de vida vão ter uma longevidade maior, uma qualidade de vida melhor. Isso daí não tem nenhuma dúvida. Mas, assim, esse conceito que a gente quer abordar aqui hoje é nessa fase de pré-concepção, gestação e primeiros dois anos de vida. Agora, eu vou perguntar uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar de uma forma mais simples também pra todo mundo entender. Porque a gente tá falando de programação metabólica. E, às vezes, eu acho que fica meio vago, assim, ou meio confuso. O que é, de fato, o metabolismo? Como que eu posso definir, então, metabolismo? Porque eu tô falando de programar o metabolismo, né? Uma programação metabólica. O que é esse metabólico? O que é o metabolismo? Então, o metabolismo são reações químicas que acontecem no nosso organismo, né? Então, assim, às vezes a gente tem esse único conceito, assim, de metabolismo lento. Aham, é. Esse todo mundo sabe. Ai, meu metabolismo é muito lento. Eu não consigo entender. É, metabolismo lento. O metabolismo não tem a ver somente com peso, não. Né? Assim, ah, eu tenho metabolismo rápido, eu perco peso. Eu tenho metabolismo lento, eu ganho peso. Aliás, isso daí... É. Mas, para os próximos capítulos, a gente pode falar sobre isso. Mas, assim, metabolismo são todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso organismo, né? Reações enzimáticas, que vão coordenar todo o funcionamento do corpo. Então, assim, produção de energia, né? Então, vem... Você ingere o alimento. Para ele transformar ali em energia, em ATP, para a gente conseguir fazer nossas atividades de vida ali, vão uma série de reações químicas, enzimáticas. Então, elas vão depender de vitaminas, minerais, um suporte, um aporte adequado de calorias, nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, para que todas essas cadeias de reações possam acontecer em harmonia, né? Então, assim, a gente tem o metabolismo ósseo, a gente tem o metabolismo das gorduras, a gente tem o metabolismo das proteínas, a gente tem a formação de hormônios, né? A gente tem o funcionamento do intestino, tudo isso é metabolismo, né? Então, a gente chama de doenças metabólicas qualquer doença que pode atrapalhar esse funcionamento harmônico do organismo. Então, se a gente tem um diabetes, por exemplo, a gente não vai conseguir utilizar a insulina de forma adequada, né? Eu tô falando aqui de diabetes tipo 2, tá? Porque tipo 1 é um pouquinho diferente. Mas a diabetes tipo 2, a pessoa, ela produz insulina, mas o corpo não consegue utilizar. Porque houve uma série de resistência ali por uma série de fatores e aquela reação química não vai acontecer, né? Ela não consegue pegar a glicose que tá no sangue e colocar pra dentro da célula que é onde ela vai agir. Ela fica ali circulando no sangue, sendo tóxica e provocando diversos problemas de saúde nessa pessoa. Então, o metabolismo é como se fosse a orquestra sinfônica do corpo, assim. É tudo em harmonia, acontecendo ao mesmo tempo, diversas reações pro corpo funcionar adequadamente. Quando a gente fala, então, de programação metabólica, a gente quer que isso funcione da forma esperada, da forma que a gente estudou lá no livro, né? Sim, né? No mapa metabólico. Quem tiver curiosidade, dá um Google, tá? Se você não é da área da saúde, dá um Google mapa metabólico. Depois você vai ver lá o que a gente sofre na vida. Né? Vocês vão ver uma série de reações químicas, um monte de carbonos. É, que é só uma parte disso também que a gente tá falando, né? E justamente, então, a gente, a ideia da programação é buscar um ambiente mais adequado pra que esse potencial genético, então, ele esteja sempre na melhor das opções que eu tenho ali, né? Pra que toda essa orquestra funcione da melhor forma possível. Quando eu tenho, às vezes, alguma coisa que interfere de uma forma negativa ou inesperada nisso, no caso de diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, né? E aí eu posso, sei que às vezes não só, pelo mau comportamento do indivíduo, digamos assim, né? Pelos maus hábitos e, enfim, a gente não pode nem falar só do consumo excessivo de açúcar. Sim. A gente lembra sempre, a gente sabe que tem alguns outros maus hábitos. A gente pode até falar disso. Mas também entendendo que lá atrás, ainda na fase fetal, por exemplo, eu já posso ter tido algum impacto, alguma coisa que impactou ali de forma negativa. Uma deficiência nutricional ou algum excesso de macronutrientes, por exemplo, que interferiu nisso e fez com que, na vida adulta, às vezes até de uma forma muito precoce, como a doutora Marina tá falando, às vezes em adolescentes, em crianças, a gente consegue perceber características que não estariam de acordo com aquilo que era esperado, né? Pra esse metabolismo funcionar dessa forma. E aí, então, como que a gente faz isso, né? Assim, não é uma programação, assim, né? Juntar um fio com o outro. É a gente pegar ali o indivíduo, né? E ver como que está a qualidade de vida dele, né? Então, a gente pega primeiro, se a gente for começar ali na pré-concepção, a gente pega o casal, né? E vai estudar a característica individual de cada um. Então, a gente vai olhar peso, né? Se está adequado, se não está. E aí, como que a gente vai intervir? Então, se a gente tem um baixo peso também, não é interessante pra gestação. Se a gente tem um sobrepeso ou uma obesidade, a gente vai intervir ali naquela questão do peso, de forma individualizada, né? Multidisciplinar, pra que a gente consiga iniciar a gestação com um peso considerado adequado, né? Um IMC adequado. Esse peso, ele também vai ser avaliado de forma de composição corporal, né? Então, assim, mesmo a paciente, às vezes, tem um sobrepeso leve, mas o percentual de gordura é muito alto, né? Isso pode impactar também negativamente. Então, a gente vai olhar, né? Peso e composição corporal. Hábitos de vida como um todo. Então, qualidade de sono. A gente pensa que não faz diferença, mas faz bastante diferença, né? Então, assim, ver como é que essa pessoa está dormindo. Por quê? Toda essa parte de hormônios, ela depende de um ritmo circadiano, que a gente fala, né? Dessas 24 horas, elas são divididas ali em sono e vigília. E tem a hora certa de fazer isso, né? O corpo, ele trabalha dessa forma. Então, tem hormônios que são produzidos quando está escuro, né? Outros no início da manhã. E a gente, se a gente começa a atrapalhar muito o hábito de sono, né? Dormir muito tarde, ou dormir poucas horas, a gente vai ter... Que é o que mais acontece hoje em dia. Uma das coisas ótimas pra poder atrapalhar o sono é celular, né? Azul. É o azul, né? Que a gente sabe que ela ativa ainda mais. E é uma área muito nova também. Tem tido muitos estudos mais recentes sobre essa questão do ciclo circadiano. E, bom, que isso tem uma influência significativa na parte hormonal. A gente já sabe disso. E a gente sabe que precisa, né? Mesmo os leigos, precisam de todos os hormônios funcionando ali certinho pra poder melhorar as minhas chances de engravidar, inclusive. Sim, com certeza. Então, hoje a gente fala mais ainda, com mais ênfase sobre sono. Também converso muito com as minhas pacientes sobre isso. Ainda tem a questão do estresse. A questão de que todo mundo dorme cada vez mais tarde. Nosso organismo não foi muito bem programado pra isso. Não. Teoricamente, a gente deveria dormir com as galinhas e acordar com elas também. Exatamente. Ficou escuro, a gente vai dormir. Clareou, a gente acorda. Mais ou menos por aí igual aos bebês. Mas a gente... Então, a qualidade de sono vai fazer muita diferença, né? O nível de atividade física, né? Então, a gente tem ali dois conceitos de atividade e exercício, né? Então, assim, a pessoa ser ativa, né? Ela ter um dia a dia ativo. Preferir escada do que elevador, né? Se puder locomover de bicicleta, a pé, né? Quando descer um ponto antes do ônibus, essas questões... Você trabalha no tempo sentado, você fica mais de pé, esse movimento ao longo do dia. Fazer uns exercícios, né? Levantar no meio do expediente e tudo. E o exercício, né? O físico, que é aquele exercício ali que é recomendado pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade moderada, né? Que aí vai ser o exercício que vai impactar também. Todas as duas coisas são bastante importantes, né? Porque se a gente também faz exercício físico, 150 minutos por semana, mas nos outros minutos todos a gente tá parado sem fazer nada... Sentado na frente do computador até meia-noite... A gente pode ser até considerado sedentário. Então, assim, as duas coisas são bastante importantes da gente avaliar e intervir, né? Então, a gente já falou um pouco de peso. O peso também entra a questão nutricional. Porque às vezes a gente tem uma pessoa eutrófica, né? Com peso bom, mas que se alimenta super mal. Aquele famoso magro de ruim, né? Que come só porcaria, só alimentos processados. Não come uma verdura, uma fruta, um legume, um nada. E aí essa pessoa também, apesar de estar com peso bom, ela não vai estar proporcionando um ambiente saudável pro bebê, né? Então, assim, avaliar a qualidade de alimentação, avaliar a qualidade de atividade e exercício físico, avaliar a qualidade de sono, avaliar a saúde mental também, né? Que isso é muito importante, que seria o controle do estresse, né? O estresse, ele é muito... Ele atrapalha também todo o metabolismo, né? Ele vai aumentar hormônios que vão provocar aumento de fome, dificuldade de dormir, vai diminuir outros hormônios que vão dar saciedade, que vão dar tranquilidade. Então, o controle dessa ansiedade, do estresse, ele é muito importante também pra esse ambiente metabólico, né? E controle de tóxicos, né? Assim, cigarro, bebida, drogas ilícitas, né? A gente nem... Mas mesmo, às vezes, até medicamentos, né? Que, às vezes, a pessoa precisa de usar muitos medicamentos, e a gente tem que avaliar essa questão também, né? É muito importante. E a interação social da pessoa, né? Isso, assim, na verdade, essas seis coisas que eu citei são o que a gente chama dos pilares da medicina do estilo de vida, né? Que são coisas que a gente precisa estar bem coordenado para ter qualidade de vida. E aí, a gente vai dar qualidade de vida pra nossa prole também, né? E aí, falando assim, então, basicamente, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar pra isso, né? Então, assim, geralmente, a gente vai contar ali com um obstetra, ginecologista obstetra, vai contar com um endocrinologista, com um nutricionista, com um educador físico, um fisioterapeuta, né? Pra que a gente consiga ali, e às vezes, em determinados casos especiais, também um psicólogo ou um psiquiatra, né? E, às vezes, até alguma especialidade mais específica pra essa questão de sono, um neurologista, alguma coisa assim, pra gente poder deixar tudo bem orquestrado. alinhar, né? A Carla, nossa dola, tá falando aqui, não sabia disso, na minha gestação. Hoje tem muito mais informação pra cuidar de nós, dos nossos bebês. Sem dúvida, Carlinha. Isso, nossa, e... A gente percebe muito que quando essa mulher vem, justamente nesse período, né? Que hoje a gente já sabe. Então, não são mais mil, a gente fala os mil e cem dias. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer um cuidado pra preparo pra gestação, quando vem o casal pra poder fazer preparo pra gestação, é incrível a diferença que faz. E eu imagino a Dra. Mariana também, com certeza, já vivenciou isso na prática dela, né? Desse atendimento aos casais, principalmente, que estão tentando engravidar. Às vezes, a gente faz algumas intervenções e a pessoa, às vezes, nem sabia que a gente precisava fazer uma determinada intervenção. E aí, ela volta depois e fala, nossa, mas eu já tô me sentindo tão melhor. Quer dizer, faz diferença. Faz diferença. E aí, a gente imagina, né? Como que isso realmente tem um impacto pros próximos que estão vindo ali. Pra esse bebê que vai ser gerado. E a gente, né, então, já imaginando no caso de uma grávida. Faz muita diferença que ela se sinta melhor, que ela perceba o organismo dela funcionando melhor. Eu falo sempre que a gestação é um período muito maravilhoso, porque a mulher, ela fica muito sensível a esses sinais que o corpo dá. Então, não é incomum. Aliás, eu uso muito disso também. Eu pergunto sempre, como é que você tá se sentindo? Como é que estão os sintomas? Como é que tá? E aí, às vezes, eu falo que o meu papel é mais de guiar e tentar traduzir, às vezes, esses sintomas pra que a gente consiga alinhar e chegar no ponto que a gente quer. De potencial de saúde pro bebê e de saúde e bem-estar pra essa mulher durante a gestação. Né? E faz muito diferença. Sim. E aí, assim, a gente tá falando de forma genérica aqui, né? Mas a gente tem que lembrar que isso vai ser individualizado. Mesmo, assim, porque cada uma vai ter a sua, cada casal, né? Cada gestação vai ter a sua particularidade, a sua peculiaridade. Né? Então, a gente tem alguns que a gente vai ter que atuar mais intensivamente, com mais fatores. Outras não. Outras que é só realmente a gente guiar ali e conduzir da forma que já vem sendo feita. Né? E a gente vai precisar de olhar como é que tá a parte nutricional, né? Fazer exames pra ver quais os tipos de vitaminas e minerais que vão ser necessários de suplementar. Né? Olhar toda essa questão de histórico genético dessa pessoa, né? Pra gente poder trabalhar ali individualizado, de forma individualizada. E na própria, ao caminho da própria gestação também, tem coisas que podem acontecer que estão além disso daí. Né? Então, a gente pode ter algum fator placentário, por exemplo, que pode ocasionar um crescimento introterino restrito. Então, a gente, na hora que esse bebê nascer, a gente vai ter que ter um cuidado maior com esse bebê. Pra que ele não tenha ali uma tendência a uma obesidade epigenética. Né? Que ele vai nascer sedento de comer, né? Assim, vamos dizer assim. Né? Ele tava faltando um pouco de nutriente pra ele no ambiente intrôtero por algum motivo. Que a gente não tem controle, né? Alguma doença, alguma trombofilia, alguma questão assim que a gente não... Que não é dessa programação metabólica. Mas que a gente pode atuar ali depois do nascimento pra evitar as consequências disso daí que aconteceu no intraútero. A diabetes gestacional também. Né? A gente manter a glicemia controlada, manter o peso controlado, manter o aporte de glicose que tá indo pra esse bebê. É muito importante pra evitar que ele nasça ali grande, né? Que a gente fala macrossômico. Que ele vai ter ali uma tendência maior a desenvolver uma obesidade ou uma diabetes numa vida pra frente. Então, assim, tem coisas que a gente não controla, né? Não quer dizer que a gente vai fazer essa programação, esse acompanhamento pré-gestacional e que essa pessoa não vai ter diabetes gestacional. Pode ter, né? Por uma série de fatores ali. Mas... E aí a gente também tem como atuar no que deu errado, vamos dizer assim. Né? E aí a gente vai atuando nesse princípio de vida do bebê também. Então, falamos um pouco dos adultos, né? Do casal e da gestante. Mas também a gente tem que lembrar que aí depois que nasceu a gente vai atuar na criança. Né? Que é muito importante ali todas as fases desses primeiros dois anos. Em que os primeiros seis meses o ideal que seja aleitamento materno, né? Mas também em alguns casos não é possível. E aí a gente tem que também saber orientar, né? Como fazer essa substituição do leite materno pela fórmula. O que que a gente vai suplementar nesse bebê, né? São os cuidados que a gente tem que ter. São cuidados realmente específicos. Senão a gente acaba somando alguns pontos, né? E que não é incomum. Às vezes esse bebê, a gente sabe disso. Eu falei até a gente se programando pra live. Eu tava com a minha cola aqui. E aí a gente lembra que os primeiros estudiosos desse assunto, da programação metabólica, fetal, a gente entende justamente isso que o doutor Amarino falou. A gente tem às vezes bebês que nascem com muito baixo peso ou com peso acima do que a gente teria como essa média de padrão de peso dos bebês, né? Que pode acontecer por N situações. E por isso que é tão importante a gente fazer esse acompanhamento durante, fazer o pré-natal de forma adequada e acompanhar o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Mas a gente sabe que nas duas situações, quando eu tô nas duas pontas, eu posso ter alguns problemas, inclusive na vida adulta. E aí essa questão. Então de repente eu tenho um bebê que nasceu com um peso fora do que seria essa faixa de adequação que a gente tem. Eu tô, teoricamente, fazendo uma programação metabólica que vai... Negativa. Negativa de um certo ponto. Mas eu tenho que lembrar que justamente eu ainda tenho aí, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito significativa pra esse bebê, a possibilidade de reprogramar, de corrigir um pouco essa trajetória até os dois anos ou além. Mas até os dois anos a gente sabe que é ainda mais significativo em vários pontos. Então justamente, não são todos os bebês, a gente sabe disso, que vão ter a possibilidade de receber leite materno, que vão poder ser amamentados pela mãe. Mas aí a gente tem que justamente buscar as melhores opções pra esse bebê, sempre com o conselhamento do pediatra, do nutricionista materno e infantil, enfim, a equipe que acompanha, pra determinar o que seria mais interessante pra esse bebê. Também na questão da suplementação. Então sem faltas e sem excessos, também nessa fase, pra que a gente, se for necessário, consiga reprogramar, consiga ainda fazer mais algum ajuste que direcione o potencial de saúde mais positivo pra esse bebê que vai ser um indivíduo adulto, né? Exatamente. Aí depois dos primeiros seis meses a gente tem a introdução alimentar, né? Que é muito importante ela de ser acompanhada, da gente conseguir orientar, pra gente conseguir dar pra essa criança todo o potencial também pra que ela coma bem pra sempre, vamos dizer assim, né? Instruir o paladar dela, né? Então assim, essa questão da gente evitar de dar o doce, alimentos açucarados até os dois anos de idade, pra gente poder trabalhar o paladar. Não é nem a questão só do açúcar em si, né? Que faz mal e que tu dá. Ah, então porque tu até dois anos, depois de dois anos eu comecei a liberar, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que a vida toda tem que ter um equilíbrio, mas nos primeiros dois anos, se a gente evita a adição de açúcar, a gente melhora a palatividade dos alimentos, né? Pro bebê e ele vai ter uma maior diversidade, uma melhor aceitação dos alimentos e vai conseguir ter uma dieta mais rica, né? Mais saudável, aí pra vida toda, né? Vai ser uma criança que vai ter um potencial aí de se alimentar melhor para o resto da vida, né? Isso faz bastante diferença. E eu falo sempre quando a gente tá justamente voltando lá naquela parte que a gente tá preparando pra gestação, quando a gente tá, né, com os casais tentantes ainda. E de repente eu sugiro assim, falando assim, olha, vamos tentar diminuir o açúcar. Não, mas tá tudo bem, né? Não tem nenhum exame alterado. Mas se eu consigo fazer uma modulação do paladar dos pais, eu tenho que lembrar que durante a gestação pra essa mulher é muito mais fácil diminuir e ficar sem o açúcar. E é importante também, pensando que esse excesso ali, ele já tem que ser controlado de qualquer forma. Não só da possibilidade de ter um diabetes gestacional, mas lembrar que de qualquer forma isso tá chegando pro bebê. Por quê? Um bebê, né, um feto com mais ou menos 16 semanas de gestação, ele já tem as papilas gustativas funcionais o suficiente pra começar a perceber diferenças de sabor no líquido amniótico, que muda conforme a dieta da mãe. E isso também é uma coisa maravilhosa, todo mundo já me ouviu, já me viu falar aqui, já me viu falar disso. E é interessantíssimo e importantíssimo que a gente, então, consiga fazer essa modulação, que é mais confortável pra mãe quando eu tô, né, trabalhando com paladar. E isso é sempre possível, né, esse paladar é treino, então a gente sempre pode fazer isso a qualquer momento da nossa vida. Não significa que seja fácil. Fácil é quando você cuida do seu bebê ainda intraútero, oferecendo não só menos açúcar, mas justamente como a doutora Mariana tá falando, uma variedade de alimentos. Desde a gestação, então, os amargos, os ácidos, os salgados, os doces também. Mas enfim, quando eu amplifico isso, não só pela riqueza de nutrientes que eu vou ter, e eu falo sempre, o básico dos nutrientes que a gente precisa consumir é via alimentação. A suplementação, ela vem justamente pra poder organizar o que falta da base, que é a alimentação. Então não dá pra viver de cápsula. Exatamente. E aí eu vou evoluindo isso, então, né, mais um dos benefícios da gente ter uma alimentação legal é pensar no paladar, no paladar desse bebê que tá se formando também. Aí ele nasce. A gente sabe que os bebês que têm o privilégio, que têm a possibilidade de terem o leite materno, também tem mais aí o estímulo do paladar. O leite materno também varia de sabor. Não só conforme a dieta da mãe, mas às vezes também conforme as necessidades desse bebê. A gente sabe, por exemplo, tem, né, às vezes até fotos de internet. Antes da vacina, a mãe que às vezes fez extração do leite e mostrou na bombinha. O leite tem uma coloração, um aspecto completamente diferente, às vezes dois dias depois que esse bebê foi vacinado. Então o nosso corpo responde, às vezes, né, tem sinalizações, às vezes a saliva desse bebê, que vão fazer com que a produção de leite, ela seja alterada. Às vezes tem compostos imunológicos que são importantes, que estão sendo levados pra esse bebê. Isso também muda características, inclusive, de sabor do leite. E lá na introdução alimentar, é aí a maior janela que a gente tem justamente pra poder incluir alimentos interessantes, variados, diferentes, né, que não seja só biscoito ou mingau. Graças a Deus que a gente tá passando essa fase. Porque a gente tem que lembrar, assim, a gente frisa muito essa questão do doce, porque o paladar do ser humano ao nascer, ele é mais voltado pro doce. O leite materno é doce, o leite é doce, né, o leite tem lactose e tudo, ele é um alimento adocicado. Então o bebê, ele já vai ter preferência por doce. Então o doce, ele não vai precisar ser apresentado. Ele já foi apresentado e ele já é agradável. Então, se a gente mantém isso, se a gente faz esse reforço no doce, a gente vai conseguir, a gente vai provocar ali uma seletividade alimentar depois, mais pra frente, que aí fica cada vez mais difícil da gente melhorar, né. Então se a gente cuida disso nesse princípio, assim, deixar o cérebro desse bebê programado pra ele gostar de... Não é que ele vai gostar de tudo também, não, né, mas assim, ele pelo menos vai ter mais... A sentação fica mais fácil, né. Ele vai ter mais disponibilidade de experimentar, né, ele vai ter mais curiosidade e tudo, e a gente, o nosso papel é atuar nisso daí. Tanto antes na gestação e no aleitamento materno, quanto depois na hora de oferecer também, né. Assim, a gente precisa de saber oferecer, porque a gente, muita gente acha que sabe comer, mas não sabe nada, né, assim. Muita gente acha que a gente recebe, você provavelmente recebe também, você fala, ah, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Mas não sabe, não. É. Acha que sabe. Na verdade, eu falo até às vezes assim, a maioria de nós sabe o que que é saudável e o que que não é saudável. Sim, sim. Né, sabe o que que eu devo comer, assim, comidas saudáveis e comidas não saudáveis. Isso, o básico a gente sabe, né. Mais ou menos, né, porque assim, a gente tem muita, muita pegadinha da indústria, né. Os whites, diets e zeros aí. Isso é uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco essa percepção que a gente tem, né. Talvez lá no básico, se a gente for contar, todo mundo sabe que fruta, legumes, fruta, a fruta até hoje em dia ainda tem, é, fora da fruta. Mas enfim, frutas, legumes, verduras são, sem dúvida nenhuma, saudáveis, né. E a gente sabe que junk food, comida industrializada, refrigerante, biscoito, pacote, não é saudável. Agora, aí, com certeza, realmente, tem um monte de pegadinha que também nesse ponto vale pra quem padece desse mal do industrializado. Buscar aconselhamento especializado, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é muito difícil comer saudável sem contar com essas coisas. Nem sempre. Muitas vezes a gente se surpreende com as possibilidades. E a gente tem um outro problema, que são as comidas de criança, né. Porque aí a gente tem essa questão de que, por exemplo, gelatina, né. Esses iogurtes tipo petit suisse, danoninho. Vale por um bifinho. Exatamente. Então, assim, a gente, as pessoas, às vezes, na melhor das intenções, vão ali com um leite fermentado. A gente vê que faz parte até de lanche da escola, né. E não sabe ali que a composição daquilo ali tem um pouquinho de leite fermentado, um tantão de açúcar. Um tantão de açúcar. pra um lado, nem pra outro, não. Mas é porque, às vezes, a gente é enganado mesmo, né. Assim, achando que está sendo super saudável, achando que está oferecendo o melhor pro filho e não tá. E não, né. Infelizmente, realmente tem essas pegadinhas. A... Tá, tá perguntando. Existem alimentos que ajudam nessa programação metabólica? É mais ou menos isso que a gente tá falando aqui. Sim. É. Na verdade, a gente vai fazer um inventário, ali, da dieta dessa mãe, como, né, como um todo. E vai ver o que que tá faltando. Ou o que que tá em excesso, o que que tá faltando, né. Tanto de macronutrientes quanto micronutrientes. E também vai fazer os exames laboratoriais, porque, às vezes, a gente não consegue detectar na dieta ali uma deficiência vitamínica que ela pode ter, maior, né. De vitamina D, por exemplo. Ou vitamina B12, né. Ou o próprio ácido fólico. Que a gente vai, às vezes, precisar de suplementar em cápsulas e não somente na dieta. Ajustar a dieta sempre é interessante, né. É impossível. A gente consegue, muitas vezes, fazer e ter bons resultados. Mas esses nutrientes, especificamente, por exemplo, que a doutora Mariana tá falando, são importantíssimos que a gente perceba. A vitamina D, que a gente fala muito hoje em dia, acho que talvez ainda mais em função da questão imunológica, né. Pensando na questão do Covid e tudo. Infelizmente, as fontes alimentares de vitamina D, elas não são, assim, tão significativas. E aí é a eterna briga do nutricionista com o endócrino, não sei. Mas com o nutricionista e o dermatologista é a eterna briga. Porque o nutricionista, por conta de fazer, toma o sol de meio-dia e fica lá 5, 10 minutos que seja, né. De preferência, expõe uma parte grande do corpo, peito ou costas. Porque, às vezes, só o almoço. Ah, não, pus o braço lá. Não, não vale. E aí, o dermatologista não gosta muito dessa ideia. Então, muitas vezes, a suplementação é bem-vinda. É sempre de solar, tá, gente? Não adianta. Então, muitas vezes, a suplementação é bem-vinda. Principalmente pra quem já está em deficiência. E eu digo, assim, tranquilamente, 90% das minhas pacientes têm deficiência de vitamina D. Hoje, a gente está dentro de casa, mais ainda agora, nesse tempo, né, pandemia, infelizmente, na frente do computador, trancado dentro de um escritório. Então, nessa hora que a gente teria essa máxima potência do sol, a gente está num ambiente, às vezes, com a luz acesa, porque eu estou num ambiente muito fechado, não consigo aproveitar disso. E aí, até pensando nisso, tem um outro ponto também, a gente lembrar. A exposição à luz solar, justamente nessas horas mais quentes do dia, também ajuda nessa regulação do ciclo circadiano, no sono. Às vezes, eu tenho uma pessoa... Ai, gente, acho que a gente devia pensar nisso depois. Se vocês quiserem, depois manda aqui, pra gente fazer uma live pra poder falar sobre isso. Tem muito assunto, como eu falei, tem muito estudo novo. A doutora Marino só pincelou aqui. Mas isso também impacta, né, nessa questão do sono. Às vezes, eu tenho que pensar, né, recebo, às vezes, paciente falando Nossa, mas eu não durmo bem, eu acordo, sei lá, a que horas. Ou eu tenho uma dificuldade de dormir, não dá pra eu tomar alguma coisa. Nossa, mas não é simplesmente tomar alguma coisa e resolver o problema. Eu tenho que entender como que é a rotina dessa pessoa do dia todo, qual que é o ambiente dela, se ela tá estressada ou não, se ela trabalha em um lugar muito fechado ou não, se ela vê a luz do dia ou não. Isso tudo faz muita diferença. Impacta também no humor, né, assim, nessa questão de ansiedade, depressão, né, a gente ter o sol, ali a exposição ao sol, né, então, assim, são várias questões que a gente precisa ver individualmente, né, e que é muito importante pra gente ter um ambiente saudável aí pra vida toda, né, ter uma geração, uma próxima geração aí melhor do que a nossa, né, e programar essa genética pra ser, pra oferecer o melhor potencial, né. E aí vai ser com esses pilares todos que a gente citou, então a alimentação é sim um dos principais, a suplementação adequada a cada caso também vai ser muito importante, e as orientações com relação a sono, atividade física, exercício físico, né, o controle ali da ansiedade, do estresse, né, evitar os álcool, cigarro, drogas ilícitas, essas questões todas, né, pra gente poder programar esses genes pra se expressarem da melhor forma possível. Claro, né, e hoje a gente fala cada vez mais, as mulheres estão planejando, de fato, as gestações, né, as mulheres engravidam, de forma geral, um pouco mais tarde, né, querem, às vezes, ter a vida um pouco mais estruturada, organizar a carreira, o casamento, enfim, e se programam pra que realmente seja a melhor fase pra gerar esse bebê. Então, vale muito a gente incluir isso nesse enxoval, né, de quais são os pontos que eu devo cuidar e tratar antes ainda da gestação, porque isso também vai fazer muita diferença, aliás, vai fazer talvez mais diferença do que todos esses outros pontos que a gente se preocupa. Sim, exatamente, porque assim, a hora certa da vida é muito difícil da gente definir, né. Você vai falar assim, não, vou esperar um pouco mais, vai, você vai esperando, enquanto você vê, já, já passou. E aí a gente tem, infelizmente, a questão da idade da mãe também, né, que assim, se a gente espera demais também, a gente começa a ter riscos de, aí, problemas genéticos não metabólicos, né, e dificuldade também de engravidar, né, assim, a fertilidade, ela vai caindo com a idade. É, a Carolina até tá falando dessa questão de infertilidade aqui, ó. Vemos muitos casais com diagnóstico de infertilidade mais engajados, mas o planejamento deveria ser feito por todos. É, não só quando a gente já tem um diagnóstico de infertilidade, né, mas também justamente isso. Às vezes... E preocupar com isso também de uma outra forma. Exatamente, e aí a gente vai trabalhando tudo isso pra melhorar também a qualidade desse, desse óvulo mais maduro, né, e aí a gente ter todo o ambiente ali de suplementação, de vitaminas, de qualidade de vida pra que... Eu consiga preservar isso mais. Eu falo que a natureza é meio cruel nesse ponto, a gente sabe disso, é imperativo, não tem jeito, e aí todos os estudos mostram. A gente vai tendo, né, à medida que o tempo passa, a mulher vai tendo uma queda, tanto na qualidade quanto no número de óvulos disponíveis, né, e depois dos 35 anos isso é gritante, né, a cor faz assim, vai lá embaixo. Agora, o homem, e esse é um dos pontos que a gente fala quando a gente fala nos 1.100 dias, eu tenho que lembrar que o homem, ele tem uma produção, né, ele produz espermatozoide lá praticamente do zero, com mais ou menos 72 dias ele vai estar pronto. Então, nessa questão, assim, da gente fazer essas modulações, elas podem ser ainda mais sensíveis, né, e eu tenho que lembrar que ele é 50% da história ali, até eu formar, até eu ter esse encontro do óvulo do espermatozoide pra formar esse bebê que vai nascer depois com 3 quilos e pouco, que é o que eu sempre falo. Então, esses cuidados eles valem muito, mas pra mulher vale ela ainda, sem dúvida, tendo todos esses cuidados de saúde que vão desses pontos todos, com certeza melhorar a qualidade desse material que ela vai dispor e melhorar a possibilidade de uma gestação espontânea, ainda que ela tenha mais de 35 anos, por exemplo. Com certeza. Isso faz diferença, sim. Então, a gente pensa na questão da alimentação, como eu falei, que ela tem que ser a base, sem dúvida nenhuma, e é interessante que você, né, busque um aconselhamento pra eu poder entender. Eu sempre converso com as pacientes que vêm pra mim que a gente tem... Esse é um período muito específico, muito especial. Às vezes, mulheres que já fazem acompanhamento com nutricionista, por outras razões, eu falo, olha, tem muita coisa que a gente vai desconstruir um pouco agora. A gente tem que ter foco específico com algumas outras coisas, né, e que são esses cuidados mais, realmente, com a saúde como um todo, englobar tudo isso que a gente falou aqui. E a suplementação, como a doutora Marina falou, é essencial que a gente busque, claro, sinais e sintomas que nos indicam, às vezes, algumas possibilidades de deficiências, por exemplo, ou excessos, pode acontecer, mas os exames também que a gente faz vão nos dizer isso de uma forma mais assertiva. E, com isso, a gente consegue fazer uma suplementação mais direcionada, de fato, individualizada, de fato, como tem que ser. Não adianta falar assim, ah, mas minha amiga, minha prima, minha irmã, tava tomando um suplemento, que comprou na farmácia, não sei o quê. Não é assim que funciona, né. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente já tá falando, e cada vez mais, acho que isso é muito bom, não só os estudos já mostraram, a indústria já tá se organizando pra isso, e os médicos, de modo geral, têm a tendência de fazer doses mais ajustadas de ácido fólico, e preferir a forma ativa, que é o metilfolato. Então, isso faz diferença. Eu falo que, né, meu filho mais velho tem 4 anos. Na minha primeira gestação, a gente não falava muito dessa questão de metilfolato. Era ácido fólico mesmo e acabou, né. Então, hoje a gente já sabe que isso também pode ter algumas interferências e é importante, né. E nessa questão do ácido fólico mesmo, né, a gente tá tentando prevenir principalmente doenças do tubo neural, né, que vão ser formadas ali no inicinho da gestação, às vezes quando a gente nem sabe que tá grávida ainda, né. E a gente sabe também que tem fatores de risco pra isso, né. Então, assim, aquela gestante, aquela tentante que tem mais fatores de risco, ela vai precisar de uma dose maior, né, de suplementação, que não vai ser aquela básica que é pra todo mundo, que você vai lá na farmácia e, ah, eu quero aquele ácido fólico de gestação e já compra direto, né. Então, assim, tudo individualizado. E uma questão que eu esqueci, assim, que a gente não falou muito, mas que também é importante nessa prevenção, é a parte metabólica também da mãe, né, por exemplo. A gente vê, por exemplo, pessoas com ovário policístico ou com transtorno de tireoide ou mesmo diabéticas prévias, que a gente, hoje em dia, é muito comum pós-bariátrica, né, que a gente vai precisar de trabalhar essa questão da pessoa também. Então, a gente tava falando muito de pessoas, assim, saudáveis, falou, citou só o sobrepeso e a obesidade ali, né, como comorbidades, mas tem as comorbidades também que a gente precisa atuar e que precisa de ficar bem atento ali em alguns pontos específicos, né, como principalmente essas que eu citei, né. E com a equipe multidisciplinar, porque justamente, às vezes, no caso, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, tem todo um acompanhamento que é feito, às vezes, algum tempo depois da cirurgia, alguns anos depois da cirurgia, no caso da mulher, por exemplo, né, se é uma tentante, ela deixa de ser acompanhada com tanta frequência e se ela acha que tá tudo bem, então tá tudo bem, vou tentar engravidar, né. E muitas vezes, a gente pode ter desfechos não favoráveis. É interessante que esse acompanhamento seja feito tanto com endocrinologista, a gente sabe que podem ter alterações também que vão ser da competência do médico endocrinologista fazer o acompanhamento. O nutricionista também, pra poder fazer todos os ajustes de alimentação, enfim, suplementação, normalmente a gente faz em conjunto, eu falo sempre, o nutricionista, ele vai até um determinado ponto com a suplementação. Às vezes, a gente vai precisar de doses maiores que vão ser da competência médica. Então, por isso que é importante não só que esse casal, ele faça o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, mas que essa equipe esteja alinhada, que entenda e que saiba, né, o que que um tá fazendo e o que que o outro tá fazendo. Porque aí a gente consegue, então, resultados ainda melhores. Quando a gente tem essa sinergia, os resultados são ainda melhores. Tem duas perguntas aqui que são mais ou menos a mesma coisa. Com quanto tempo de antecedência é necessário procurar avaliação ou iniciar os suplementos? Então, o que a gente tá dizendo é o seguinte, a suplementação mais indicada é que você procure, depois de ter essas avaliações, né, normalmente a mulher, quando ela tá se programando pra engravidar, ela começa a pensar em engravidar, ela vai no ginecologista que acompanha, ginecologista, obstétrica, que acompanha. E, às vezes, ele, né, o médico pede alguns exames. É interessante que, então, com esses exames em mãos, avaliando se tem alguma necessidade específica, que esse médico, normalmente, né, ele direciona a suplementação, a medicação que for necessário, mas também lembrar que se há ajustes de alimentação e outras suplementações, às vezes, a gente faz com o nutricionista, se tem alguma possibilidade, algum desajuste hormonal, metabólico, o endócrino tem que fazer essa avaliação também, né, e acompanhar, porque a gente sabe que, às vezes, logo no início da gestação, por exemplo, quem tem hipotireoidismo tem que fazer esse acompanhamento ao longo da gestação também de uma forma muito séria, né, porque isso muda muito com a questão hormonal da gestação, que é imperativa também, é importante avaliar. Então, como a gente está dizendo, a Dra. Marina falou, para quem está 100%, já tem uma alimentação maravilhosa, dorme bem, está no peso adequado, faz atividade física, tem uma estrutura corporal adequada, que a gente fala, né, e eu falo sempre, peso, normalmente, é o menos importante, é claro, a gente sabe que tem alguns estudos que mostram quando, da mesma forma, quando eu estou fora um pouco dessa faixa que seria a adequação, eu devo me preocupar, mas é mais importante a gente pensar como que é a composição corporal, como que é a nível de atividade física e todos esses pontos que a gente citou. Citar tudo isso certinho, três meses antes é o tempo ideal para você buscar esse aconselhamento com essa equipe multidisciplinar, então, também de alimentação, suplementação, e verificar essa parte hormonal. Se tem algum outro ponto, né, então, uma condição pariátrica, prévia, algum outro ajuste que a gente precisa fazer, se você precisa perder peso, se você precisa ajustar, se você está com baixo peso, a gente tem que ajustar isso para mais, não é engordar, né, é ganhar peso de uma forma saudável, a gente pode precisar de um tempo aí que varia, às vezes seis meses, às vezes até mais, tá, porque a gente não pode fazer, nossa, mas eu preciso emagrecer para engravidar, então tá, então eu vou emagrecer rapidinho em que dois meses eu perco, sei lá, oito quilos, e a gente sabe que a gente pode ter desequilíbrios, inclusive metabólicos nisso, né, e aí eu posso atrapalhar a minha possibilidade de engravidar por essa bagunça hormonal mesmo que às vezes acontece. Uma perda de peso rápida, ela vai impactar em vários, vários problemas ali, né, a questão de, uma perda de peso rápida, geralmente ela vai vir, principalmente de massa muscular, né, vai acabar piorando a composição corporal, é, uma perda de peso rápida, também às vezes, muitas vezes é provocada por uma dieta restritiva, né, que a gente vai desalinhar ali, desbalancear os nutrientes para essa gestação, né, e vai também, é questão dos hormônios também, porque às vezes aí, aí, a fala, ai, descontrola toda a regulação de fome e saciedade, e aí tá, emagreci, engravidei, aí você vai ser aquela pessoa que vai ganhar 30 quilos na gestação, e eu vejo, gente, eu vejo isso sempre no consultório, às vezes, nossa, mas eu ganhei muito peso no início da gestação, tá, vamos lá, como é que tava antes, qual que é o seu peso médio, o que aconteceu, não, eu queria engravidar e emagreci, falei, então, a gente vai ter que cuidar agora de uma outra forma, porque isso normalmente acontece mesmo, então, a gente tem que pensar que tudo é com calma, né, que a gente tem que antever essa gestação ali, antes de chegar no, preciso se engravidar agora, porque já tá, já, preciso engravidar amanhã, então, assim, é se preparar pra essa gestação, às vezes até bem antes mesmo, bem antes de querer, ah, eu quero ter filho daqui uns 2, 3 anos, então, já comece ali, a tentar programar essa vida mais saudável, pra você ter tempo, né, agora, é claro, se você já tem essa vida saudável, se você já é uma pessoa, né, que já tá pronta, aí, 3 meses antes é o suficiente, a gente consegue conversar, bom, nosso tempo tá acabando, tem uma última pergunta aqui, quem tiver mais perguntas, não conseguiu mandar aqui, pode mandar depois aqui, no, né, manda um inbox pra gente aqui na Vila, a gente responde depois, tanto eu, quanto a Dra. Marina, e aí, a gente conversa mais, se vocês tiverem sugestões também, de outros temas, pra gente conversar em outras lives, vocês viram, Luana, tem muita coisa que a gente só pincelou aqui, nem de um bom assunto, então, manda também pra gente, pra gente pensar nas próximas, tá bom? A Luana tá perguntando, se jejum intermitente é indicado pra tentantes, se tem algum prejuízo. olha, eu vou falar um pouquinho, mas depois você vai falar. Tá bom, a gente tem que lembrar que jejum, jejum é uma, é uma estratégia de, quando você vai comer, e não o que que você vai comer, então assim, a gente tem que primeiro pensar no que que a gente tá comendo, nessa janela, porque não adianta, eu ficar 18 horas sem comer, e comer nas outras 6 horas, McDonald's e refrigerantes. Só desesperado de fome, de roubar a geladeira. Exatamente, então assim, é uma estratégia que pode ser interessante sim, eu acho que durante a gestação, não, porque, né, por diversos fatores, pra gente não ficar... Normalmente a grávida nem consegue. Nem consegue, né, e piora o enjôo, piora a qualidade, então assim, durante a gestação, não é adequado, mas, antes de endividar, pode ser uma estratégia, por isso que tem que ser individual, né? É por isso que tem que ser com mais tempo de antecedência, porque a gente tem que lembrar, se você tá perdendo peso, a gente tem que fazer isso de uma forma muito equilibrada, às vezes não é o jejum que vai te salvar, e promover uma perda muito rápida, também não vai ser legal, então tudo isso tem que ser muito bem programado. No jejum, a gente tem que pensar nisso, pensar no que que a gente tá comendo, na janela de alimentação, e pensar se aquilo ali é bom pra mim, porque realmente tem gente que não gosta, tem gente que gosta de fazer uma, duas refeições no dia, e aquilo ali tá bom pra ela, né? Só adequar o que que ela vai comer, e tá tudo certo. Não, não tem mais essa, tem que comer a cada três horas. É, não. Então assim, não tem que comer a cada três horas, também não tem que ficar o dia inteiro sem comer, né? Isso é tudo adequado individualmente, né? E aí a gente vai ver quanto que vai comer naquele intervalo, e o que que vai comer, né? Mas pode ser uma boa estratégia sim, dependendo do perfil da pessoa, né? Pode ser uma ótima estratégia pra entrar no peso, entrar na forma aí, pra poder engravidar. Se organizar também, pra esse momento tão importante. Gente, muito obrigada pela participação de todos, foi muito bom, e espero que a gente se veja nas próximas. É, pois é, agradeço a oportunidade de começar aqui, né? Minha primeira live aqui na Vila, espero que venham muitas outras por aí, e a gente tá aí à disposição de vocês, pra perguntas, pra sugestões, pra o que vocês precisarem, pros atendimentos aqui também, né? Tô me esperando vocês. Tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.